Olha, durante toda esta semana, nós recebemos informações de vários casos de incêndios aqui no estado de Sergipe, principalmente em vegetação. Para detalhar mais sobre essa crescente incidência, eu vou chamar agora o repórter Cláudio Rocha, que tem mais informações. Cláudio, boa noite. Muitos incêndios registrados neste final de semana, principalmente na Praia do Saco, que foi a mais atingida, se eu não me engano, foi a mais atingida. Boa noite para você. Pois é, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. Somente este ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 450 ocorrências. Aqui comigo, o Tenente do Corpo de Bombeiros, o Fabiano Queiroz. Tenente, seja bem-vindo, boa noite. A que se deve esse número tão alto? Boa noite, Gilvan, boa noite a todos. Na verdade, é um número realmente assustador, mas ele se deve ao grande número de incêndios em vegetações que assolam o nosso estado, principalmente no período de outubro a março, que é um período mais quente. Tenente, inclusive nós temos imagens, vários incêndios durante essa semana em vegetação, realmente chamaram a atenção. Realmente, foi uma semana crítica, temperatura elevada, isso faz com que a vegetação resseque e com um pequeno foco de ignição, uma pequena funda de ignição, ela pode dar início a esse incêndio de vegetação. Só para relembrar alguns locais? Sim, nós tivemos essa semana um fogo de grande proporção, principalmente na zona de expansão, que desprendeu o esforço de várias unidades, inclusive do GTA. Nós tivemos toda a área litorânea também, nós tivemos o Baixo Sertão, enfim, são vários locais que assolam o estado. Qual o comparativo em relação ao ano passado? Bom, com relação a incêndios em edificações, nós tivemos, na verdade, uma queda de cerca de 9%. O grande problema é que os incêndios de vegetações, eles tiveram um aumento de cerca de 20% em comparação ao mesmo período do ano 2020. Esse incêndio em vegetação pode ser evitado? Bom, esse incêndio em vegetação, a principal causa dele é o fator climático. Nós vivemos numa região de clima quente e que está cada vez mais quente. Isso vai, justamente, acelerar essa ação. Porém, a ação humana também não pode ser esquecida. As pessoas costumam jogar birra de cigarro no mato, na estrada, as pessoas costumam abandonar fogueiras acesas e as pessoas têm o costume de fazer uma queima de pastagem, uma queima que não foi programada e que não é supervisionada. Por muitas das vezes, essa queima se alaxa por áreas vizinhas e também por área de preservação ambiental. Tenente, como reduzir os riscos de incêndio em edificações? Então, incêndio em edificações, o fator que contribui mais é o fator humano. Seja pelo mau uso ou pela mau conservação de máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos, seja pelo ato impróprio do ser humano, como, por exemplo, muitas das vezes as pessoas colocam a comida no fogo e elas não fazem a supervisão dessa panela e, pasmem, algumas das vezes elas saem da sua residência e deixam a panela sozinha. Isso é muito perigoso. Outro fator predominante são as instalações elétricas. Quando nós vamos construir uma casa, a gente dimensiona aquela rede elétrica para a quantidade de equipamentos e as pessoas, elas costumam fazer uso daqueles teis, daqueles bejamins, né? Isso vai causar um superaquecimento nessa fiação elétrica. Tenente, rapidamente, em caso de ocorrência, ligar para qual número? 193. O bombeiro, ele trabalha com o telefone 193 através do CIOSP. Tenente, muito obrigado pelas informações. Boa noite. Gilvan. Obrigado, Claudio. Obrigado também ao tenente aí do Corpo de Bombeiros.